Recebendo hoje a professora Marisabel Azevedo Noronha, começar com uma pergunta que acho que está na cabeça de todo mundo. 75,3% de reajuste não é demais? Eu não acho absurdo, né? Por que eu não acho absurdo? Porque tem uma lógica que orienta esse 75,33%, que é o quê? O Plano Nacional de Educação e que propôs o quê? Nenhum professor ganha menos que qualquer outro profissional que tenha nível superior. Ponto. Em seguida diz o quê? A metodologia, a forma como calcular este índice é com base na PNAD. O que é a PNAD? Pesquisa Nacional por Amostragem Municipal. É que a implantação desse 75,33% é até 2020. Então, eu chamo a atenção para o seguinte. Alguém está pedindo de uma vez 75,33%. Então, eu, Maurício, eu não acho que é absurdo um professor ser muito bem valorizado. O que o governo defende é que seria uma greve política, fundamentalmente política. E essa cobrança, essa pressão para que se resolva um caso que vem se arrastando há um tempo e que o governo alega que já vem dando um aumento real sobre o salário dos professores e que estaria, fundamentalmente, uma greve política. Existe isso? Primeiro, vamos separar duas coisas. Uma coisa é o que ele deu e o que é que significou o que ele deu. E outra coisa é o julgamento que ele está fazendo da greve. A greve, ele não diz que é política. Exato. É partidarizada. É isso que ele está falando. E eu discordo, assim, frontalmente dele, né? Porque, primeiro, o Partido dos Trabalhadores não manda na POSP. A CUT, como ele diz, nós somos autônomos. E eu estou tentando dizer o seguinte, qualquer movimento é político. Porque agora, partidária é outra discussão. O que eu estou levantando, o que nós da POSP levantamos, na verdade, é o quê? É a bandeira dos professores, daqueles que ficaram sem aulas, daqueles que sofrem com superlotação de salas de aulas, daqueles que têm uma contratação precária, que o reajuste é pífio, né? Agora, vou entrar na história, no histórico do reajuste. Ele afirma que deu 45%, é uma conta errática. Por que ela não é certa? Ele faz uma continha o seguinte, nós vínhamos convivendo, tá? Desde 2000, com 28, 27% dos nossos salários com gratificações. Então, 2008 foram, foi incorporada uma gratificação. 2010, depois de uma greve, nós conseguimos com que a maior gratificação, que é a GAN, Gratificação por Atividade do Magistério, que era de 15%, ela foi incorporada, tá? Então, o que ele pegou? Ele pegou essa gratificação aí, tá? E disse o seguinte, e jogou para o reajuste de 2011 e disse, eu estou dando, junto com essa gratificação, a X% Não é verdade. Por quê? Porque se você separa as gratificações do dinheiro novo, daquilo que eu passei a receber, que gratificação já recebia? Sim. Então, a gratificação, ela cumpre esse papel. Mas ela não é dinheiro novo. Dinheiro novo que ele pôs foi 29,9% em quatro anos. Ainda assim, não é mais do que outras categorias? Não é. 29,9% em quatro anos. Numa inflação de 28%, portanto, 1% de ganho real, entendeu? Em que que foi maior? Mas eu quero voltar numa questão que você falou o seguinte, tem uma crise, está acontecendo e não pode ter reajuste. Então, por que que o secretário esteve 17% de reajuste? É uma crise. Todos têm que pagar por ela. Sim. Falando especificamente de duas frases que você falou, uma mais recentemente e outra anteriormente. Uma, nessa semana você disse que o governador vai se arrepender, vai pagar um preço pelo que está fazendo. Vai. E no governo anterior do Serra, você falou que quebrarei a espinha do Serra, no momento de briga, de reivindicação. Isso você não acha que acirra os ânimos? Não, não acho, porque eu fui acusada antes da greve, durante a greve, o tempo todo acusada, né? Eu só acusar, olha, eu nunca vi uma pessoa ser acusada de ter o direito, como cidadã, de fazer uma opção, uma concepção do partido que quer. E eu fui o tempo todo acusada. Então, não, não acho. Você acha que sempre é essa questão de partido? Não, eu acho, eu acho que é um problema de, por exemplo, eu não tenho problema com sentar com o PSDB, nem com o PSTU, nem com o PSOL, até porque o meu sindicato é plural, existem todas as forças. Para mim é tranquilo. Quem não sabe lidar com diferenças é o governo. E vai pagar um preço. Claro que vai. Essas cenas aí de tentativa de invasão da secretaria, de quebra-quebra, agressão ao jornalista, isso não depõe contra a luta? Não é deliberação da entidade. Mas são pessoas da entidade? Não é deliberação da entidade e não são pessoas da entidade. Cabe ao governador já que ele julga, né? Ir atrás e ver o que é. A questão que eu pego, e estou sendo até insistente com você, é se isso não depõe contra a luta de vocês. Porque, lógico, eu acho que todo mundo é a favor de valorizar o trabalho do professor. Mas quando você parte para agredir jornalista, para tentar invadir a secretaria, para quebra-quebra... Nós não agredimos, porque você vai cair das pernas do que eu vou falar agora. Nós reconhecemos, por exemplo, na questão da jornalista, o militante do PSDB, a infiltração. E aí, como é... É, eu não acho. Eu tenho certeza. Porque nós conhecemos todos ali. 2010, tinha uma infiltração da polícia no meio. Um rapaz carregando uma moça no colo. Depois foi comprovada a nossa tese. 2000, a mesma coisa. Então nós somos vítimas disso, sabe por quê? É uma categoria muito tranquila. Mas você afirma hoje que quem tentou quebrar, invadir a secretaria da educação e quem agrediu jornalista, foram pessoas infiltradas pelo partido? Tem gente infiltrada, sim, senhor. Em 2000, você era presidente do sindicato. Teve aquela cena que ficou famosa do governador Mário Covas entrando e saindo da secretaria, sendo agredido, saindo machucado. Não entrou, ele só entrou ali. Ele não entrou e não saiu da secretaria. Ele entrou ali e ele não foi agredido. Aí eu estava ali. Eu vi ele... Não foi machucado, tem imagens dele machucar. Tá, tá, bem. Você falou na época que ele estava tentando sensibilizar as pessoas e sair de vítima daquela situação. É a mesma tática, você acha? É a mesma tática, é a vitimização, é a criminalização dos movimentos. Isso acontece. Menino, nós dirigimos uma assembleia na frente do palácio, agora, recentemente. Lamentavelmente, três dias, oito ou nove dias depois da morte do filho. Não houve uma. Nada. Por que não houve nada? Não houve nada. Nós, sem os carros de som... Mas aí talvez não tenha sido até um próprio respeito dos professores. Também, dos professores respeitam. Mas não... Tá, mas se tem gente com essa frieza que você está falando, faria. Não fez. Entendeu? Você é filiado ao PT, é isso? Tem outras correntes do STU, PCO... Tem o PTU, PSOL, PC do B, tem PSDB que ninguém põe. Tá certo? Tem. E são pessoas que estão falando assim, olha, a gente está contra. Não o governador. Ninguém está contra o governador, sabe? Não é essa a questão. Nossa questão é, vai resolver o problema dos professores ou não vai? Como melhorar a questão da educação de forma geral? Não só a questão salarial, mas temos um país que busca ser a pátria educadora e temos problemas concretos aí no dia a dia. Como avançar? Eu acho que a gente avança muito. Podemos avançar? Primeiro, mexendo no financiamento da educação, eu acho que tem aí um momento que é um momento crucial, que é aumentar os recursos para que estados e municípios tenham condições de, fundamentalmente, fortalecer a educação básica. Desde aquilo que é interno, redução do número de alunos para as salas de aulas, é fazer com que o professor fique numa única escola, dedicação plena, exclusiva, com incentivo salarial. Está certo? Então, tem que ter uma forma de que se o aluno tem dificuldades de aprender, o aluno ele vem a poder até a recuperação, mesmo em tempo que ele tem essa dificuldade, não pode empurrar ou não pode deixá-lo para trás, mas tem que trazer junto com a turma. Então, eu acho que tem mil possibilidades, na minha opinião, Maurício, de nós avançarmos na qualidade de ensino. Você não acha que esse diálogo que a gente está tendo em uma entrevista, não é possível entre governos, municipal, estadual e o governo federal, para se buscar acima dos partidos uma solução para os problemas da educação? Por isso que a educação tem que ser uma política de Estado e não de governo. Isso está no Plano Nacional da Educação. Por isso o Sistema Nacional, por isso ter regime de colaboração. Porque eu não vou poder culpar partido A, B, C, D e E, ou esfera federal, distrital ou estadual, municipal. Não, porque todos têm que estar naquilo que é um objetivo comum, que é a qualidade do ensino para os filhos e filhas da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Mas, Isabel, para concluir a entrevista, o que você diria hoje, frente a frente, do governador? Se tivesse essa possibilidade do diálogo e a diferença que é subir num carro de som e fazer uma manifestação, fazer a reivindicação. Olho no olho, o que você falaria hoje para o governador? Que ele abrisse, que ele mantivesse um canal de negociação, que é possível negociar, sim. Eu tenho esse perfil. O secretário sabe disso, se ele não quer saber, agora não sei, mas sabe. E que ele teve momentos aí de lucidez que negociou conosco. Por que não faz isso agora? Eu acho que é o momento. Quero te agradecer, desejar sucesso na reivindicação de valorização do ensino. Eu acho que todo mundo deseja isso. Muito obrigado, Maria Isabel. Eu que agradeço. Muito obrigada.